Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nos acompanha alguém muito especial, a linda Jamila, minha Catrina, aqui. Essa mamães e papais representa o dia dos mortos no México. Depois eu vou fazer um vídeo contando para vocês sobre isso, ok? Eu sei que muitos têm curiosidades sobre essa comemoração especial que a gente faz no México. Mas bom, o tema não é esse mamães e papais. O tema de hoje é quantas vezes o cachorro deve desalimentar ao dia conforme a idade dele. Porque sim, mamães e papais, filhotes devem se alimentar mais do que um cachorro adulto. Em alguns casos, eu vou explicar tudo para vocês. Mas antes de começar com esse vídeo, mamães e papais, não esqueçam de se inscrever no canal. Já clique aqui, se inscreva para não perder nenhuma dica que tem toda semana aqui e receitinha. Ativar o sininho para ser a primeira em ver esse vídeo. E deixar o seu like e comentário, pois assim eu vou saber que você está gostando desse tipo de conteúdo. E também vai me ajudar demais. Bom, vai nos ajudar agora que a família cresceu. Falando disso, vamos com esse tema, mamães e papais. Bom, vamos começar desde que o cachorro é filhote, mamães e papais. Quando o cachorro chega até você. Geralmente, os filhotes chegam entre 45 e 60 dias de vida. Isso seria o ideal. Porque antes disso, eles ainda precisam da mãe. Alguns continuam mamando, estão começando a fase do desmame. E separar a mãe antes disso, pode gerar problemas de saúde e ato de comportamento. Ok? Então, verifique muito bem isso, que isso é muito importante. Mas bom, como os filhotes chegam geralmente nessa idade. Quando eles são muito bebezinhos, eles precisam se alimentar mais ainda para poder se desenvolver bem. Quantas vezes, Ivana? De quatro a seis vezes por dia, mamães e papais. E esse é no primeiro, no segundo mês de vida. No terceiro mês de vida, você já pode dividir em quatro vezes a refeição. No quarto mês de vida, você pode dividir entre três e quatro vezes. E conforme ele vai crescendo, até atingir a idade adulta, até os doze meses de idade, eles devem se alimentar no mínimo três vezes ao dia. Ok? Isso é muito importante, porque a fase de filhotes é o momento que ele está se desenvolvendo fisicamente. Então, ele precisa estar bem alimentado. Preste muita atenção com isso, porque além de tudo, se você não alimentar bem, certo, né? E ele ficar com fome, pode contribuir a uns outros problemas como a coprofagia. Por exemplo, né? Se você não está dando a quantidade certa ou está dividindo as refeições nas vezes que ele precisa, ele vai comer as vezes porque vai procurar essa fome, esses nutrientes nas vezes. Então, preste atenção nesses detalhes, que isso é muito importante, até para não gerar problemas comportamentais como esse que eu mencionei aqui, sem falar dos problemas de saúde, ok? Depois de virar adulto, quando já é um adulto, então ele já pode passar a se alimentar duas vezes ao dia. Mas o seguinte, mamães e papais, procure que ele não passe mais de oito horas sem comer, porque muitos cachorrinhos passando um período longo sem comer, eles começam a vomitar, né? Esse vômito amarelo, espumoso, aqui aconteceu muito com o Tomás. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a introduzir um petisco entre a refeição para ele não ficar muito tempo sem comer, né? Porque as vezes eu não consigo dar de oito em oito horas, as vezes passa mais do que isso. Então, para não acontecer esse vômito, eu ofereço um petisco entre as refeições. Em alguns casos, mamães e papais, esses cachorrinhos, por exemplo, que tem esse tipo de vômitos com mais frequência, que vão dar mais refeições durante o dia, né? Dividir em três refeições, para ele não ficar muito tempo de barriga vacia e fazer esse vômito que é uma bile. Na maioria dos casos, mamães e papais, porque as vezes pode ser um problema de saúde também. Então, se o seu cachorro estiver apresentando um vômito amarelo desse branquinho, primeiro, converse com o seu veterinário, preste atenção a esses detalhes que eu já te falei, mas converse com o seu veterinário para descartar que não seja um problema de saúde, porque eu já recebi várias mensagens de mamães que me falaram que, infelizmente, o problema desse vômito, no caso delas, não era ficar muito tempo sem comer e sim um problema de saúde. E enquanto antes você detectar esse problema de saúde, mais fácil vai ser você resolver, né? Então, preste muita atenção em isso, mamães e papais. Não deixe a comida à vontade, estipule um horário para que o seu cachorro coma, para que você verifique que ele está comendo toda a comida, também para ele não perder interesse na comida, porque isso pode contribuir, você deixar a comida à vontade pode contribuir para que o seu cachorro perde interesse na comida, além de que ele perde qualidade, né? Quando é a razão a comida perde qualidade, então não deixa a comida à vontade, porque isso não é nada bom para eles, ok? Por esses motivos que já falei. E assim, alimentação natural, mamães e papais, se sobrou um pouquinho aí, você pode guardar a comida e ofrecer mais tarde sem problema nenhum. E para finalizar esse tema, mamães e papais, para as cadelinhas que acabaram de ganhar bebezinho, né? Ou estão grávidas, você precisa dar mais refeições ao dia, né? Quando elas estão grávidas, você precisa dividir as refeições em mais vezes, né? Porque como elas ficam bem barrigudinhas, os órgãos ficam apretadinhos, então elas não conseguem comer muito na hora da refeição. Por isso é importante que você divida em várias refeições, para que ela consiga comer a quantidade certa que tem que comer, né? E se quiser comer mais, pode ofrecer, né? Porque ela está chegando vida aí dentro. Pode ofrecer sem problema nenhum. Não fique preocupada com isso de, ah, vai ficar gordinha, não. Vai ficar nada, mamães e papais, porque os filhotes sugam ela. Acreditem? E agora que a amiga está amamentando, eu adicionei mais uma refeição na alimentação dela, porque além de ela ficar com muita fome, os filhotes comem demais, né? E elas vão ficando magrinhas, então estou aumentando uma refeição, além de que ela já come, dando petisco para engordar essa menininha, porque esses filhotes estão sugando ela literalmente, mas como vocês já viram no Instagram, se você ainda não me acompanha no Instagram, corra lá, esse aqui me acompanha. Ela adora amamentar, adora essa hora, fica-te durmindo, mas é importante que esteja bem alimentada e você pode adicionar mais refeições na alimentação da sua cadelinha, ok? Bom, mamães e papais, esse foi o tema de hoje. Se vocês tiveram alguma dúvida, me deixem aqui nos comentários que eu vou responder. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado a tirar essa dúvida cruel que nos deixa muito preocupadas. Será que está se alimentando bem? E nos vemos na próxima dica. Um beijo.